Gente, Três Lagoas é o quinto município que mais gerou emprego entre as cidades, com mais de 100 mil habitantes. Diante deste cenário, que o Tribunal Regional do Trabalho realiza amanhã, aqui em Três Lagoas, um ciclo de palestras, justamente para falar deste desenvolvimento sustentável. O evento é direcionado para advogados, promotores, juízes, estudantes, professores, todos aqueles que tiverem interesse em participar, poderão participar. Vai ser um evento aberto ao público. Qual é o objetivo de se trazer a essa discussão, junto não só com a comunidade acadêmica, mas também com a população? Como Três Lagoas é um importante polo industrial no Mato Grosso do Sul, vamos tratar sobre o processo produtivo, o desenvolvimento sustentável e, além disso, vamos falar sobre a sede sexual, sua identificação e formas de prevenção. Quem serão os convidados que estarão participando deste ciclo de palestras? Palestrantes relacionados à indústria, ao governo, professora doutora da UFMS e eu vou tratar especificamente sobre o assédio sexual. Agora, juízes, como está o cenário aqui em Três Lagoas, diante deste crescimento, várias indústrias, várias empresas chegando, esse relacionamento entre empregado e o empregador? Esse crescimento, ele demanda de uma conscientização da necessidade de um meio ambiente de trabalho saudável, em que possa ser respeitado os direitos dos trabalhadores, também a questão do empregador. Então, diversas questões vão ser tratadas, é necessária essa conscientização, inclusive quanto ao combate ao assédio sexual. A senhora vai abordar o tema assédio sexual, ainda acontece em que grau esse assédio acontece, principalmente aqui na nossa região de Três Lagoas? É muita frequência, infelizmente, que a gente ainda enfrenta essas questões relacionadas ao assédio sexual, por isso é necessária a identificação das suas práticas, quais condutas caracterizam o assédio e a forma de orientação, de combate, de prevenção e fiscalização dessas práticas no ambiente de trabalho. Que horas começa o evento e o local? Começa às 8 horas da manhã e será realizado na UFMS.